Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um videozinho aí do GXM Falamos direto aqui de Hortolândia É, isso mesmo, Hortolândia, São Paulo, Brasil Então galera, fiquei uns dias aí, quase uma semana sem gravar videozinho pra vocês Mas hoje estamos de volta aí pra gravar mais um videozinho aí E hoje estamos aqui de Serra Osso Não vai entrar aí, tio, pelo amor de Deus E vamos filmar de Serra Osso, e é isso aí Eu sei que a galera gosta de ver filmar com a Teneré aí, mas Como eu sempre digo Eu filmo quando eu saio pra andar Eu não saio pra filmar, é sim pra andar Quando eu ando eu filmo, então Já que estamos de Serra Osso, vamos filmar de Serra Osso E hoje vamos falar de que? Qual é o assunto do video de hoje? Bom, 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 bom Vamos passar enquanto tá amarelo, hein? De que que vamos falar? Vamos falar, vamos falar de Teneré Isso mesmo Mas você tá de Serra Osso, por que você vai falar de Teneré? Vamos falar assim de Teneré Por que, galera? A galera já notou aí que a Teneré sumiu Não tem mais Não tá mais em linha Não tem consórcio Não tem nada E o que aconteceu com a Teneré? 660 O que vai acontecer O que tá por vir? O que a Yamaha aprontou? Rapaz, o povo tá... Então, galera A princípio Sabemos o quê? A Teneré ainda se encontra nas lojas As últimas unidades fabricadas Não tem mais Teneré sendo fabricada Não estão vendendo consórcio da Teneré E a T7? Aquele conceito lá Que eles mostram no Salão de Milão É, galera Infelizmente, essa é a realidade do Brasil Se... Como muitos estão falando aí Mas se a casa Yamaha lançar Em novembro, agora No Salão Duas Rodas A nova Teneré 6700 aí Que seria em cima daquele conceito T7 lá Que a T7 Não é a nova Teneré E sim a que dá um estilo de competição Não sei pra qual Mas aí a Yamaha fez isso Porque o Rally hoje Acho que é até 450 cilindradas só É... E aí a Yamaha fez aquele conceito De 700 cilindradas Mas eu creio que Que já seja aí um... Alguma coisa aí Já dando indícios aí Da nova Teneré 700 Por quê, galera? Porque o mundo muda Tem que mudar também, né? Motor 660 aí Já deu o que tinha que dar É... Infelizmente é um motor Que se for pra adequar Com o novo Padrão de emissão de poluentes Ele vai... É... A moto não vai ficar prestando O motor vai ficar ruim Ele vai perder muita potência Se for fazer toda aquela adequação Igual vocês viram aí Aconteceu na Honda mesmo A Honda era 102 cavalos Se eu não me engano Parece que a nova SCB 650 aí Caiu pra 92, parece Alguma coisa assim É... A 500 antiga era 96 cavalos Se eu não me engano A nova aí é 75 cavalos Então... É... Tem uma perda gigante E o motor 660 Infelizmente Se fosse fazer essa... A adaptação nele aí Ele não ia ser mais o motor 660 Que ele é hoje, né? Ia perder demais Dando compensa Então... É... Nada oficial de amar Mas essa aí é uma suposição De por que tirar de linha E tirar de linha Tá bem o que? A... Na verdade Não é nem tirar de linha É parar de fabricar Sim Mas a Tenerela Não vai parar de ser fabricada Porque a Tenerela Ela vem só reformulando Essa moto existe Desde os anos 80 Então... Pode ter certeza que A Yamaha tá vindo Com alguma surpresa por aí Vai tá vindo uma Tenerecinha Ela não vai ficar sem nenhuma Na categoria Afinal Essa moto vendeu muito É... E é uma moto mundial Assim como suas concorrentes aí É... Não bem concorrentes diretas aí Mas mais ou menos indireta aí Na categoria É... Yamaha BMW E... Trife É... Essas motos na categoria delas São geralmente vendidas No mundo inteiro Então eu creio que a Yamaha Não vai perder essa... Não vai perder essa disputa aí E vai ficar sem uma moto Na categoria aí De 600 a 800 cilindrada Então eu acho que logo logo Vai vir novidade aí sim Pode ser que Já venha até no salão Duas rodas aí É... Muitas... Muitas montadoras já prepararam Pra lançar no salão dos rodas aí Alguns modelos novos E... Tudo indica que... Aí a Yamaha também vai trazer aí Praticamente um ano depois de lançar aquele conceito lá da T7 Já é pra ter alguma coisa De... De 700 aí Aí a galera fala E aquele motor lá Será que ele vai ser bom? Será que... Ah galera Agora... A Tenderá 1200 é... É dois cilindros em linha também São dois cilindros alinhados Então... Eu acho que não... Acho que isso não vai ter diferença não Acho que vai dar pra conseguir sim Uma boa potência Com... Uma boa performance de giro do motor aí Eu creio que... Porque segundo as especulações aí Aquele motor é o mesmo motor da MT-07 Então acho que... Praticamente isso mesmo Acho que às vezes dá uma... Uma modificada no câmbio ali Pra... Pra deixar... É... Pra ganhar um pouco mais de potência O famoso cavalo na roda aí Que se fala, né? Mas eu acho que vai ser isso mesmo Vai ficar nessa... Tudo indica que aquele motor lá É o motor da... Da... Da MT-07 sim Não cru, né? Uma penteada Uma mexida aqui Outra lá pra... Mas eu acho que... Aquilo vai ser sim E o Adeus A Teneré 660 Foi dito... Foi... É... Já foi assim É... Lógico Quando lançam eles fazem aquele... Todo aquele marketing, né? Mas quando sai de linha É... Eles não... Não divulga, né? Simplesmente para de fabricar Gostaria de saber Como é que fica o pessoal Que paga o consórcio, hein? Deve devolver o dinheiro, né? Nunca fiz consórcio Então não sei Mas tipo... Tá pagando o consórcio E a marca para de fabricar É complicado isso aí, hein? Mas é... É por aí, galera E aí a gente vai fazendo Aqueles breves comentários Como vocês sabem Eu sempre falo no canal Não sou jornalista automotivo É... A gente só comenta, galera A gente bate um papo aí A galera comenta A gente discute aí nos comentários E é isso aí Então a... E eu vou mudar? E quando vim essa Teneré 700 aí? Vai mudar para a Teneré 700? Ah... Difícil, hein, galera? Difícil A Teneré 660 É uma ótima relação aí Pelo meu estilo de motociclista Então... Eu acho difícil aí Se vir uma Teneré 700 Ela vai entrar para mim Na mesma lista de prioridades aí Da Tiger, né? Ficou a Tiger aí E a F800 A F700 Da BMW Então... Eu acho que... Se vir eu não mudo, não Eu não troco, não Não troco a Teneré 660 Para subir para uma 800 Uma futura 700 Da Yamaha, não Por esse fato De eu já ter... Quando eu comprei a Teneré 660 Se eu quisesse investir um pouco mais Eu teria pegado uma 800 Mas eu não quis justamente por isso A Teneré 660 É... Além de... Dela se adequar Perfeitamente ao meu estilo de... De motociclismo aí É... Ela se adequou ao meu estilo de motociclismo Eu também Não tive interesse nas outras Por uma série De fatores E como eu estava conversando Com um colega Que mora lá em... No... No... Roraima, parece Ele falou que lá Ele queria pegar uma Suzuki Não sei se é Suzuki E não tinha concessionária lá Não é complicado, né? Tem essas coisas também Hoje em dia Na hora de você comprar um veículo Fator de reposição de peças Essas coisas assim Um conhecido meu Estourou a válvula do... Do ABS Da... F800 dele Ficou três meses Pra peça chegar Cara, não tinha no Brasil Não conseguiu comprar Foi lá na Euro Lá e encomendou Os caras mandaram vir Pra eu de fora Do país Então imagina São... É... Tem certas coisas Às vezes o cara vai falar assim Não, eu sempre resolvi Beleza Às vezes a moto nunca quebrou Aquela peça Bem sinistra mesmo Porque... Será aquela peça Que você nunca imagina Dela quebrar Que nem a própria concessionária Ninguém imagina Dela quebrar E ela quebra Daí ninguém tem no estoque Então... É assim, cara Tem um amigo nosso aí No grupo aí Do WhatsApp aí Tava comentando lá Que a moto dele estourou A TNR S60 Estourou Acho que a carcaça do motor Imagina, cara Onde você vai achar Uma carcaça pra comprar É difícil pra caramba Então... Acontece Acontece É complicado Mas é isso aí Vamos que vamos Nós estamos de... TNR S660 Se Deus quiser Se mudarmos da TNR S660 Que eu creio Que isso não vai acontecer Porque eu gosto muito Daquela moto Tá... Tá de boa Tá quitada Não tem pra que Esquentar a cabeça Então... Se um dia eu mudar Provavelmente Isso é uma suposição Eu acho que eu não vou mudar Mas se eu mudar Eu vou pra gigante Pra mestre Das TNR S660 Pra TNR S660 Mas isso é só um si Porque eu não tenho plano Nenhum de mudar Tem muitas outras prioridades Aí pra investir dinheiro Então... Eu não vou investir dinheiro Num upgrade aí Pra TNR S1200 De jeito nenhum Que não tem necessidade Disso também É... Tudo de boa Beleza, galera? Então é isso aí Tamo juntos aí Fazendo um videozinho Batendo aquele papo aí Fazia tempo Que eu não conversava Com vocês Batia aquele papo aí Andando De motoca Então é isso aí Valeu, valeu Obrigado a todos aí Tamo juntos E até o próximo video